É... Aí olha o Esquel, né? Tô curtindo ele. Ah, mano, tá só curtindo a prainha, né? Ó, aqui é a água gostosinha. Olha os rampados. Aê, rapazinho! Aê! Olha lá, olha lá, para mostrar os meus parentes lá, porque eles vão querer vir aqui atrás. Pai! É aqui, hein? Eu não venho mais pra cara nem pela distância, mas eu não gostei de um burro. Eu já fiz praia melhor e não sei. Vem, irmão. Mas aqui é uma do bagaço forte. Mais pertinho. Mas não, vem. Daniel, não vai muito pra lá não. Olha a Cassiana aí, ó. Vem. Vem da Cassiana, vem. Vem, vem. É a Bruna, cara. É macho! Tchau, tchau macho!